Isadora quer conhecer o passado de Rafael, e Davi teve que pedir a ajuda de uma grande amiga. Ai, Davi, que medo de dizer alguma besteira, me contradizer. Vai dar tudo certo. Confie em mim. Só que Matias está mais lúcido do que nunca e pode atrapalhar os planos do mágico. É você. Eu estou reconhecendo você, seu nome é Romana. Você foi defender o mágico no dia do julgamento. Hoje, além da ilusão.